Excelentíssimo, senhor Felipe Carvalho Gonçalves Silva, presidente da Associação dos Magistrados do Estado de Janeiro, minha querida Maer, de associação da qual até hoje estou integrado. É uma honra muito grande e um prazer participar desse evento que homenageia a memória da juíza Patrícia Lourival Ascioli, juíza fluminense, como eu fui, foi brutalmente assassinada na noite de 11 de agosto de 2011, no final do seu expediente de atividade judicante da 4ª Vara Criminal de São Gonçalves. Patrícia foi graduada na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na universidade onde até hoje eu permaneço, e eu tive a honra de ser o seu professor. Ela é magistrada do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro desde 1999, ela representava a Patrícia fielmente os valores que devem mover a vida de um juiz de carreira vocacionado. Tinha todos os predicados que o povo espera de suas juízas e dos seus juízos. nobreza de caráter, elevação moral, imparcialidade olímpica, tudo envolto em uma formação cultural e acadêmica sólida. A juíza Patrícia Ascioli preenche todos esses requisitos, destacando-se, sobretudo, a sua coragem com que combateu o crime organizado no nosso Estado do Rio e a determinação no combate à violência, ao tráfico de drogas e, sobretudo, à corrupção. Não por acaso, esta premiação possui o intuito de perpetuar o legado da doutora Patrícia Ascioli, promovendo o diálogo entre o judiciário e a sociedade civil, bem como reconhecendo institucionalmente iniciativas e projetos voltados ao fortalecimento dos direitos humanos e da cidadania. Eu agradeço o convite que me foi formulado, esse honroso convite que me foi formulado para homenagear a iniciativa do prêmio e, acima de tudo, para poder dizer que hoje, para mim, a minha ex-aluna, Patrícia Ascioli, o nome dela é Saudade. E, por essa razão, eu rogo a Deus que mantenha Patrícia Ascioli na Galeria dos Justos. Que o evento, em sua homenagem, tenha pleno êxito. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.